Você conhece as cidades de Taitinga, Quixadá, São Gonçalo do Amarante e Russas? Todas elas são lá do Ceará. E não, não estamos te convidando para fazer um guia turístico. Quem dera essa história fosse um pouquinho mais positiva. Vem comigo! Foi lá que agora, no início de fevereiro, foram resgatados 17 trabalhadores em condições análogas ao trabalho escravo. Ao longo de oito dias, a DPU e outros órgãos fiscalizaram pedreiras, cerâmicas e obras de construção civil lá no Estado. Além dos 17 trabalhadores, outros dois menores de idade foram afastados das atividades proibidas para essa faixa etária. As condições de alojamento eram bem ruins. Os trabalhadores não tinham camas, então eles foram obrigados a trazer redes das suas próprias casas para poder dormir. Também não havia privada e chuveiro para todos os trabalhadores, então, na maioria das vezes, eles precisavam fazer as suas necessidades fisiológicas no meio do mato mesmo. Os trabalhadores resgatados foram encaminhados para o órgão municipal de assistência social das suas cidades. Eles receberam imediatamente verbas trabalhistas individuais, que também terão direito a três parcelas do seguro-desemprego. Então é isso, pessoal!